Sejam todos bem-vindos ao Paraíso da Vovó Vera. Nós estamos com bastante jaca aqui, né? Então, teve um pedaço que eu tive que tirar. Aí eu tirei os caroços. E vou experimentar, que eu cozinhei. Aí eu falei assim, lá no vídeo, eu falo assim, 10 minutinhos, né? 10 minutinhos é muito tempo. 5 minutinhos, ó. Tem um sabor assim, uma batatinha, um amendoim, não sei, mas é gostoso. Ó, cozinhei. Mais 5 minutinhos é bom, porque a casquinha, ela fica... Ela fica mais fácil para a gente tirar. Apesar que se deixar esfriar também, ela vai ficar mais firminha. Porque essa casquinha aqui, ela é dura, sabe? E na hora de tirar, é mais difícil. Mas, ó. Aí, já saiu, ó. Ela sai... É só no comecinho que é mais difícil, mas depois ela sai bem. E é gostoso. Eu cozinhei com um pouquinho de sal. Um pouquinho de açafrão. E ficou maravilhosa, de deliciosa. Só assim, tem que ter paciência para tirar essa película aqui, ó. Quem não tiver problema de casquinha, pode comer com ela, ó. Deliciosa. Opa! O celular quis voar. Não dá nada, não. Boa toda. Ó, como que ela sai, ó. Maravilhosa. Eu nunca tinha, assim, cozinhado castanha de jaca, não. Mas, eu gostei. Ficou muito bom. Aí, senta, assim, ó. Vai cascando lá. E vai degustando, assim, ó. Olha que maravilha que é. Dentro. Não! Sabe o que que parece? A castanha do pinhão. Isso aqui dá pra fazer farofa. Pra pôr na comida. Depois, escritura. Põe pra assar. E dá pra fazer farofa também. Vou guardar uma, se depois que tiver ali a jaca já tá aberta, eu vou fazer um pouco de farofa. Mas, fica uma delícia. Parecendo com a senha de pinhão. Ó. Muito boa. Ai, que linda. Bem escritinha. Fica maravilhoso, ó. Eu vou comendo aqui. Curta. Compartilha o vídeo. Um beijo a todos. É. E fica muito gostoso, né? Então, vamos levar aqui na panela, ó. Coloquei sal, um pouquinho de açafrão. E vou cozinhar. E vou cozinhar. Depois que abrir fervura e começar o pininho a girar, deixa uns 10 minutinhos. Aí a gente abre. Vamos abrir agora a panela. Vou dar uma esfriadinha pra mim experimentar, pra falar pra vocês assim, é... a quantidade mais vene que tem que deixar. Ela, pra ela ficar boa. Eu deixei 10 minutinhos. Mas, eu acho que pode ser menos. 5 minutos e ela tá boa. Deixa eu experimentar. Deixa eu experimentar. Deixa eu experimentar. Deixa eu experimentar.